Olá, boa tarde! Começa agora o JTV UFIMA. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal investiga ataques a quilombolas no interior do Estado. Senado aprova indicação de Flávio Dino para o STF, Supremo Tribunal Federal. Região do Mercado Central recebe ação de saúde. Abertas as inscrições para a amostra Gato Digital do curso de comunicação da UFIMA. E no quadro Sala de Entrevista, nossa convidada é a educadora Séris Murat, que lança novo livro. O nosso telejornal está no ar! Quinta-feira, 14 de dezembro, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra crimes cometidos em comunidades quilombolas. A ação aconteceu hoje pela manhã em São Mateus, Alta Alegre do Maranhão e Bacabal. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em um mandado de intimação. Um fazendeiro da região é o principal suspeito. Ele é acusado de fazer ameaças, incendiar casas e destruir lavouras e cercas das comunidades. Se condenado, o investigado pode pegar até 16 anos de reclusão, além de multa. O motociclista gravou o momento em que sofre uma tentativa de assalto em Timon. O homem pilota a moto quando, de repente, é abordado por um criminoso armado. A vítima finge que vai encostar, mas acelera. Ele ultrapassa os 100 km por hora e foge do assaltante. Graças às imagens, a Polícia Civil conseguiu prender o criminoso. O Senado aprovou a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. Após passar pela Comissão de Constituição de Justiça, em uma sabatina de 10 horas, a indicação foi votada no plenário do Senado ontem à noite. Foram 47 votos a favor e 31 contrários. No Supremo, Dino vai ocupar a vaga de Rosa Weber, que se aposentou em novembro. Flávio Dino tem 55 anos, se formou em Direito pela UFMA e é professor da universidade. Ele foi eleito governador do Maranhão pela primeira vez em 2014. Em 2022, foi eleito senador, mas ocupou o cargo de ministro da Justiça. Com a saída de Dino da política, a senadora Ana Paula passa a ser a titular da vaga no Senado. E a TV UFMA também parabeniza o ministro Flávio Dino, professor do curso de Direito da nossa universidade, por mais essa grande conquista na carreira. Desejamos sabedoria e muito sucesso. Olha, gente, para ampliar a cobertura vacinal dos maranhenses, o governo do estado lançou a campanha Família Vacinada. Vamos saber mais informações agora com a repórter Luciana Rodrigues. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Olha, saúde começa com uma boa alimentação, uma boa noite de sono, prática de exercício físico, mas também com a manutenção do cartão de vacinação em dia. E para saber como fazer isso, eu converso agora com a chefe do Departamento de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Alice Figueiredo. Alice, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JTV UFMA. Eu começo te perguntando que estratégias vocês estão desenvolvendo para que todo mundo mantenha esse cartão de vacinação em dia. Boa tarde a todos. O governo do estado, a Secretaria de Estado da Saúde, tem realizado pontos em pontos estratégicos, vacinação para toda a família. Então, a vacinação é para todos, a oferta é para todos, da criança até a maioridade. Nós temos aí a disponibilidade de todas as vacinas do calendário nacional de vacinação. Nós estamos muito acostumados, até por conta da pandemia, a falar muito sobre a vacina contra a Covid. Mas não é só essa que está sendo ofertada, da gripe, HPV também? Então, nós estamos intensificando também a vacinação contra a Covid. Nós temos todas as vacinas contra a Covid. Importante a gente destacar que nós estamos aí com a bivalente à disposição de todas as pessoas que estão aptas já a receber essa vacina, as pessoas que já têm seu esquema primário ou a última dose, já com quatro meses de intervalo. A gente já pode estar aí recebendo o reforço com a Covid bivalente, com a vacina Pfizer bivalente. Assim também, nós queremos destacar a vacinação da Covid também para as crianças. Então, nós temos vacinas para atender essa população a partir de seis meses de idade. Então, nós temos aí todas as vacinas do calendário vacinal disponível para toda a família. E falando em adolescente, vacina contra HPV, eu queria que você falasse, ela é destinada a meninos, meninas? E por que ela é importante? A vacina HPV, ela está disponível em todos os pontos de vacinação do nosso estado. 217 municípios têm essa vacina disponível. Nós temos um esquema primário para a gente poder manter a proteção dos adolescentes e também, a partir de nove anos de idade, esse adolescente menino ou menina, meninos e meninas, já poderão estar recebendo a vacina até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Obrigada, Alice. Olha, Ana, importante mesmo é deixar o calendário vacinal completinho para que a saúde seja a nossa companheira diária. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. E olha, ontem destacamos algumas denúncias de demora no atendimento para a testagem de Covid. Bom, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a testagem pode ser realizada em unidades básicas de saúde nos municípios e na rede estadual de saúde no Hospital Dr. Genésio Rego. A SESP pontuou ainda que vai reforçar as equipes e a estrutura para agilizar o atendimento à população. A região do Mercado Central, centro de São Luís, recebeu uma grande ação de saúde, com consultas, testes rápidos, de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, além de aplicação de vacinas e outros serviços. Vamos conferir. O objetivo da ação é levar saúde para quem precisa, seja pela falta de acesso ao sistema de saúde ou até mesmo pela falta de tempo. Diversos serviços foram ofertados ao lado do Mercado Central. Orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis e sobre a testagem do HIV são bem recepcionadas. Teste rápido, pré-hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Também nós temos os insumos de prevenção, que são os preservativos internos, preservativo externo, o gel lubrificante. E nós temos o auxílio também da mandala da prevenção, que são várias estratégias combinadas para que combata também ao vírus do HIV. O autoteste oral, ele não é um teste de diagnóstico, ele é um teste de rastreamento. Então, nós temos o autoteste, né, aqui a caixinha, ele vem com QR Code, que a pessoa pode acessar pela câmera do seu celular e ser direcionado para um vídeo, onde esse vídeo, ele é muito didático e auto-explicativo. O que a gente sempre recomenda é que as pessoas, elas façam o teste e sigam a bula, para poder o teste dar um resultado fidedigno. De 2014 a 2023, foram registrados mais de 16 mil casos de HIV em todo o estado do Maranhão. 63% dos casos em pessoas do sexo masculino e 36% em pessoas do sexo feminino. São mais de 6 mil casos só em São Luís. A informação e a prevenção são as melhores estratégias para evitar que esses números aumentem. Atenção também para a descoberta de outros problemas de saúde. Consultas, testes rápidos para sífilis e hepatites e vacinas também estavam disponíveis. O público atendido aproveitou a oferta de diversos serviços. Então, eu achei uma oportunidade muito boa, entendeu, para nós todos. Fiz os quatro exames aí, fiz o exame de HIV, exame de hepatite, sífilis. Todos os quatro aí deu negativo, graças a Deus. Aí vou tomar uma vacina aqui de coronavírus, vai ficar melhor. Orientações também para quem precisa de ajuda para o tratamento da dependência do álcool e outras drogas. E conscientização sobre a importância do convencimento do dependente sobre a necessidade de ajuda. Internações forçadas, por exemplo, não acontecem. O CAPES está lá de porta aberta. Se você quiser buscar a nossa unidade, está no Monte Castelo, ali na rua Condideu, uma rua antes do Hospital Nina Rodrigues. Ele não precisa de encaminhamento, ou seja, ele é porta aberta. Qualquer momento da hora do dia, sete da manhã, sete da noite, tem uma equipe lá para lhe atender e já iniciar de pronto o atendimento. E temos também uma unidade de internação, que é a UAR, que ela funciona no bairro da Renascença, que a porta de entrada é o CAPES. Em parceria com o Ministério Público, no próximo sábado, uma ação semelhante a essa vai estar disponível na Praça Deodoro a partir das sete e meia da manhã. Estão abertas as inscrições para a Mostra Gato Digital, um evento realizado por professores e estudantes do curso de Comunicação Social da UFIMA. O repórter John Raen tem as informações para a gente. Boa tarde, John. Olá, boa tarde. Estão abertas as inscrições para a Mostra Gato Digital, um evento realizado por professores e estudantes aqui da Universidade Federal do Maranhão do curso de Comunicação Social. E eu conversei com a professora Carol Liberio, que nos deu mais informações. A Mostra Gato Digital tem como objetivo ser um espaço de compartilhamento das produções realizadas pelos discentes do curso de Comunicação Social. Então, todo semestre, os alunos acabam desenvolvendo vários projetos e muitas vezes esses projetos ficam esquecidos, deixados de lado. E a gente resolveu criar esse momento da Mostra Gato Digital como um momento de valorização dessas produções, para gerar um intercâmbio entre essas obras e também para estimular os nossos alunos a compartilhar esses resultados com o mundo e inscrever não apenas na Gato Digital, mas ter coragem para escrever em outras mostras. Quais são as categorias que os estudantes podem concorrer? Bom, no momento a gente está trabalhando apenas com as categorias de ficção e não ficção. Então, a gente às vezes tenta também ter uma ideia de qual vai ser o quantitativo. Nem sempre é o mesmo quantitativo. Alguns semestres a gente tem uma produção maior, outros a gente tem uma produção menor. Então, a gente manteve essas duas categorias. E aí também com base na quantidade de inscrições, talvez a gente ainda faça alguma outra separação. Mas, a princípio, essas duas. Professora, e onde estão sendo feitas essas inscrições? E aproveita e convida os alunos para se inscreverem. Bom, eu falei que um dos objetivos da Mostra era estimular os alunos a compartilhar, mas um dos outros objetivos é também criar um momento de confraternização, para todo mundo assistir os filmes. Então, quem quiser exibir um vídeo na Mostra, as inscrições são voltadas para alunos do curso de comunicação social, no momento, pelo menos. E elas podem ser feitas pela página do Doite, da Mostra Gato Digital. O link está disponível no Instagram, Instagram Mostra Gato Digital. E a exibição vai ser no dia 18 de dezembro, segunda-feira, a partir das duas da tarde, no auditório setorial do CCCO. E estão todos convidados. Então é isso, Ana. Só reforçando que a Mostra Gato Digital acontece nesta segunda, no auditório setorial do CCCO, às duas da tarde. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, John. E no próximo bloco tem o quadro Sala de Entrevista. A nossa convidada é a educadora Ceres Murat, que lança novo livro. Vamos para o intervalo e voltamos já já. E foi lançado esta semana mais um livro da educadora Ceres Murat, e titulado A Terra é Azul como uma Laranja. A obra traz reflexões do cotidiano. E esse é o tema da nossa Sala de Entrevista de hoje. Luísa Rabela é com você. Doutora em Psicologia, reitora da UNDB, Dom Bosco e escritora. Hoje a nossa convidada é Ceres Murat, que está aqui com a gente para a nossa Sala de Entrevista. Boa tarde, Ceres. Boa tarde. Para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouquinho do seu mais novo livro, que tem aí A Terra é Azul como uma Laranja, como título, como tema. Fala um pouquinho para a gente, Ceres. Na realidade, esse é um livro de crônicas que eu escrevi. Não é o meu primeiro livro, mas todos os meus livros anteriores estão voltados para a minha vida acadêmica ou como professora, como educadora. Este é o primeiro livro que eu faço que é só dos meus pensares. As coisas que eu quis escrever, que eu penso e que eu captei das situações em que eu vivi. E eu vi que dentro dessas situações, dessas experiências de vida, eu cheguei a uma conclusão de que eu não acredito muito em verdades absolutas. Por isso, A Terra é Azul, tão azul como uma laranja. É um verso de Paul Eloy, um poeta francês. E aí, Ceres, pesquisando um pouquinho sobre o lançamento desse livro, tem algo que me chamou a atenção, você já até começou a responder, mas eu vou enfatizar aqui. Que diz assim, Ceres Murat decidiu dar voz a um lado seu, até agora que falou pouco de escritora. Eu queria saber como assim, o que esse trechinho dessa sua mini biografia fala para a gente. Sim, porque na realidade, eu sou educadora e comecei na minha profissão com 15 anos, como professora de inglês. E a minha vida inteira, tudo que eu fiz e que eu escrevi foi voltado para a educação. Escrevi para jovens, principalmente para professores, para crianças, mas sempre, até chegar ao doutorado, ligado às questões acadêmicas, à citação, às referências bibliográficas e dentro dos cânones acadêmicos, na verdade. E eu não me considerava propriamente uma escritora, eu me considerava uma educadora que escrevia pelo seu trabalho de educadora. Mas agora eu resolvi assumir a minha própria palavra e me libertar das teorias e escrever como escritora, aquilo que vem de dentro, só. E aí, Séris, esse livro, como o próprio título diz, já traz uma reflexão, quem lê esse livro vai aí poder refletir sobre as coisas do cotidiano, é isso? Sim, é exatamente isso. O epígrafe do livro é uma frase de Cora Coralina que diz, a filosofia está nas coisas simples, só as coisas simples é que dão a sabedoria. E esse livro só fala de coisas simples, do cotidiano. Ele não tem a sofisticação dos textos filosóficos, muito ao contrário, ele é um texto simples de coisas que eu vi e vivi e dali eu vivi eram instantaneamente referências da filosofia que eu estudei a vida inteira. E esse momento de captar um instante e pensar as verdades filosóficas que estão por trás foi um exercício que me encantou, porque a vida não é banal. A vida não está aqui na superfície, a vida está no fundo. Nada é banal. Nem você conversar com um neto, nem você visitar um departamento onde se vendem velas, nada é banal. Então, um dos textos eu escrevi sobre velas para uma amiga que foi morar na Escandinávia e eu dizia para ela que esse cartão seja com uma vela para aquecer sentimentos. E fui falar dos departamentos de velas. Então, essa é a proposta do livro, é você refletir filosoficamente sobre as questões banais, entre aspas, da vida. E, na realidade, ele é um convite à reflexão. No início do livro eu escrevi que eu queria que esse livro fosse como uma pedra jogada ao lago que serve para fazer ondas, círculos, dentro das próprias reflexões de cada um sobre suas questões de vida. E aí, Sérgio, eu queria perguntar para você, você disse para a gente que já escreveu bastante como educadora, artigos, enfim, e agora escreve um livro aí de crônicas, de reflexão. O que é mais difícil? Olha, eu acho que talvez não é o que é mais difícil, é o que dá um prazer instantâneo. Quando você escreve uma coisa que você está vivendo uma situação, algumas vezes aconteceu isso, e eu pego um bloquinho aqui, um papelzinho para lembrar uma coisa, porque aquilo está vindo, 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 vindo. Uma vez eu cheguei em uma estação de trem e vi umas pessoas tocando piano, amadores. Aquilo me fez refletir sobre o nível de educação das pessoas daquele país. As pessoas mais simples, não tinha nenhuma grife, não tinha nenhuma ostentação, mas uma habilidade de tocar piano. E eu pensei, a nossa educação e a educação deste povo. Então, escrever sobre isso é muito fácil, porque aquilo vem, vem com força de quem, como eu, luta por uma educação de qualidade na escola pública e na escola privada. Com esse trabalho que eu me dedico de alfabetização de qualidade na escola pública, eu não pude deixar de me embevecer aquilo, então esse texto sai fácil. Eu acho que é muito por aí. E tem livro já pronto, ou quase pronto, para o ano que vem. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a Raposa Surda. Na realidade, eu tive uma perda durante a pandemia. Eu perdi uma grande amiga de Covid, uma pessoa relativamente jovem. E aquilo me impactou. E as coisas que me vieram nesse texto, até na minha psicoterapia, porque a minha análise dizia, tira, tira, ponha para fora, tire. E eu comecei a escrever e vieram umas coisas que não eram propriamente uma prosa, era poesia. E eu comecei a escrever e este livro saiu como para purgar esta dor. Mas, obviamente, que depois o arco-íris apareceu e tem uns textos. E eu estava um dia num sítio onde eu vou descansar e lá eu escrevo e tudo, quando o rapaz que toma conta disse, aqui tem um bicho que apareceu, que eu estou cuidando. E o pintor que estava pintando a casa disse, que bicho é esse? Ele disse, é uma raposa surda. E eu disse, eu quero ser como essa raposa. Eu preciso ser como essa raposa, porque a pressão da vida sobre a gente é tão grande. As expectativas, as informações, as críticas, as cobranças são tão grandes que eu disse, eu quero ser esta raposa. E escrevi o poema que dá nome ao livro. E a gente vai esperar. E 2024 vem lançamento de Séries Murat. Para a gente terminar, eu queria que você me falasse onde a gente pode encontrar o último lançamento, Séries. Ele está vendendo, mesmo na recepção do Colégio Dom Bosco, no prédio do Renascença. E eu estou levando hoje para a MEI, que vende os outros livros. Lá no Shopping São Luís, a livraria de autores maranhenses, a MEI. Séries, obrigada por essa entrevista. Parabéns por seu longo caminho como educadora e agora como escritor. Agora não, né? Como cronista, como uma pessoa que traz reflexão. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada. Muito obrigada. E obrigada por este espaço aqui na UFMA, que eu considero a minha casa. Porque é aqui que eu floresci. Estudei, trabalhei, fui professora, até me aposentar. Eu tenho imenso orgulho de estar aqui. Obrigada, Séries. Eu vi esta rádio nascer enquanto eu estudava. Obrigada, meu bem. Muito obrigada. Obrigada. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também à professora Séries. Sucesso com o novo livro. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30. Uma ótima quinta-feira para você. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30, JTV UFMA, às 18h30, JTV UFMA, às 18h30, JTV UFMA, às 18h30, JTV UFMA, às 18h30.